esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite librivox.org narração de raquel morais belo horizonte brasil e os cisnes de julia lopes de almeida a batista coelho procurando emoções ou por uma curiosidade extravagante a viscondessa de são roque lembrou-se um dia de ir ver o hospital de alienados do doutor aguilar descendo do seu cupê dentro do pátio do edificio perguntou ao porteiro pelo diretor não estava mas como não devesse tardar conduziram-na a um escritório ao resto do chão cheio de armários e de aparelhos elétricos a viscondessa sentou-se e olhava para o chão reluzente quando percebeu uma sombra a deslizar a seu lado voltou-se e viu junto a si uma mulher de uns trinta anos baixa clara e delgada de rosto longo como dos carneiros e olhos pardos de expressão dulcíssima tinha um andar macio como o das freiras as mãos delicadas pequeninas e pálidas e um sorriso que lhe iluminava a fisionomia triste e vaga deseja alguma coisa sim vim pedir permissão ao doutor aguilar para ver o seu estabelecimento disseram-me que ele não tarda e mandaram-me esperar aqui se é só isso não vale a pena cansar-se ele virá ou não virá em todo o caso prontifico-me a acompanhá-la é enfermeira sim minha senhora o que lhe peço é que escreva aqui o seu nome a enfermeira apresentou sobre a grande secretária de nogueira o livro em que se inscriviam os visitantes a viscondessa tirou rapidamente a luva e mesmo sem se sentar apoiou o cotovelo na mesa e escreveu por trás dela a outra esticou muito o pescoço e leu-lhe o nome depois com um sorriso podemos ir saíram ambas atravessaram corredores e subiram escadas a enfermeira ia adiante roçando sem bulha nos degraus o vestido mole de riscadinho azul e branco coberto na frente por um largo avental de linho pardo as sedas da viscondessa farfalhavam por aqui veja esta é a sala dos doidos pacíficos dizia a enfermeira passemos agora a escola das crianças a senhora não receia impressionar-se não respondeu a visitante depois de uma pequena hesitação é muito triste enfim é bom ver tudo concluiu a enfermeira a senhora e a viscondessa interrompeu-se para perguntar como hei de chamá-la a outra não respondeu logo e ficou pensativa como se fizesse um esforço para se lembrar do seu nome depois disse com um sorriso chame-me irmã seraphina não sou freira mas fui educada num convento e os meus irmãos em casa por brincadeira davam-me esse nome acostumei-me a irmã seraphina voltou a viscondessa prendendo o fio do seu pensamento partido não tem medo de viver aqui às vezes certamente que os doidos fazem nos passar bocados perigosos mas tenho compaixão dediquei-me a isto e já agora hei de envelhecer ao lado deles pobre gente havia no olhar da irmã seraphina uma tamanha expressão de piedade e doçura que a viscondessa sentiu-se comovida e murmurou que anjo entraram na escola umas dez crianças espalhadas por meia dúzia de bancos levantaram os narizinhos curiosamente para a visitante o mestre tinha sentado nos joelhos um pequenito que se encaracolou todo fazendo-se num novelo ao mesmo tempo surgiam da aula gritos e guinchos estranhos um rapaz de dez anos quis fazer discurso outro arremedou o miar dos gatos de uma maneira tão justa e com uma careta tão dolorosa que a viscondessa arrepiada voltou depressa para o corredor a irmã seraphina deixou-se ficar para trás e curvando-se beijou uma menina que encostada à parede contava com os dedinhos incessantemente um dois três quando voltou para junto da visitante ela disse com uma voz magoada não a avisei de que se havia de impressionar na escola das crianças pobres anjos eu ainda não me habituei a olhar sem lágrimas para aqueles entesinhos condenados por uns pais sem consciência a uma vida de agonias condenados pelos pais murmurou com estranheza a visitante certamente quem pode dar uma herança tão desgraçada aos filhos não se casa sabe que são vítimas da hereditariedade todos a maior parte que pecado deveria haver lei que proibissem certas uniões o que estas crianças me têm feito chorar só de pena algumas são más mordem batem causam estragos de toda a ordem umas ferasinhas inconscientes quanto piores elas são mais as lamento é preciso que haja alguém que as ame eu sou mais carinhosa para aquelas a quem ninguém quer bem afinal boas e más correm para mim sabe que todas as crianças gostam das aves das aves sim que tenham asas que as agasalhem ah a voz da irmã seraphina era meliflua escorregadia e branda uma dessas vozes cantantes e claras que uma vez ouvidas nunca mais se esquecem não há por certo mulher cuja harmonia seja tão completa com seu todo deveriam antes chamá-la irmã suavíssima atravessaram todo o edifício sem que uma palavra um gesto da guia alterasse a sua expressão de candura todos os doentes lhe sorriam e ela sorria a todos os doentes ia passando como uma benção branda como o perfume de um lírio no chão encerado dos largos corredores só se ouviam os passos da viscondessa batendo o metal dos tapões em um tic tac sonoro aquele som regular caía-lhe no ouvido como um barulho profano envergonhava-se e temia atrair a atenção dos doidos repelia o desejo de descalçar-se para deslizar como a irmã seraphina pelo parquê quer ver uma louca feliz sim respondeu a viscondessa impelindo a porta de um quarto entraram ao pé de uma janela aberta para o azul do espaço e ao lado de um leito todo feito de branco uma velhinha risonha cantarolava num delgado fio de voz fazendo tricô os novelos bailavam-lhe no colo sobre o zoarte limpo do vestido e as mãos errugadas e secas moviam as longas agulhas ligeiras ligeiras sempre a cantar uma cantiga risonha a doida cumprimentou a visita com o movimento airoso da cabeça a enfermeira murmurou indicando-a é sempre assim tornaram a sair e desceram uma escada larga de corrimão invernizado embaixo atravessaram o pátio cimentado onde numa ordem simétrica se alinhavam grandes tinas verdes plantadas de azaleias os arbustos carregados pareciam buquês mais flores do que folhas uns vermelhos escuros como o sangue pisado outros rosas como o céu na aurora e outros brancos como a neve casta a viscondessa roçava por eles o vestido de seda que ia gemendo no seu farfalhar pela pressão nervosa com que ela o arregaçava a irmã serafina colheu um galho das azaleias brancas soprou delicadamente uma formiguinha que passeava numa das flores e entregou-o à viscondessa murmurando as brancas são as mais bonitas as mais ingênuas não acha a outra sorriu entraram no corredor que conduzia direito e amplo a uma alta porta de vidro azul chegadas aí pararam era a porta da saída através do vidro grosso da porta via-se o vestíbulo de ladrilho aberto sobre o jardim o sol estava forte de um ouro intenso o azul acinzentado do vidro quebrava o numa luz de crepúsculo outonal mármore da escada areia do jardim maciços de verdura grupos de palmas de roseiras ou de crótons variados tinha tudo o mesmo tom em fumado uniforme e brando ao centro do jardim entre um reuvado côncavo um pequeno lago tinha a cor e a placidez de um espelho e à beira dele sobre a grama bem aparada uma cegonha parecia de aço não só pela cor como pela imobilidade da atitude a viscondessa estendeu a mão a irmã serafina mas esta não lhe prestou atenção tinha o rosto colado ao vidro da porta adeus repetiu a viscondessa a outra então voltou-se e suspendendo o busto para chegar a boca ao ouvido da viscondessa disse com voz mal firme e o cisnes que cisnes ia perguntar a viscondessa mas conteve-se a irmã serafina tinha um olhar branco de cólera uma transformação súbida quebraram-lhe o encanto ela movia-se abrindo os cotovelos e esticando o pescoço a viscondessa compreendeu a verdade e tateou a porta sem poder abri-la quis gritar teve medo e a outra entretanto volteava volteava repetindo cada vez com mais força e os cisnes e os cisnes minutos depois a viscondessa ouvia do diretor do hospital que a loucura daquela mulher provinha de ter perdido uma filha afogada por causa de um cisnes a criança debruçada no lago quis agarrar as aves as aves partiram e a pequenina mergulhou desde então a mãe finge se de cisne asseverou ele compreendo agora ela disse-me que tinha asas com quem eu andei andou como inofensiva que mesmo quando grita não faz mal a ninguém para mim ela só tem uma curiosidade a mania de se ter encarnado no inimigo foi um cisne que lhe motivou a loucura ela quer ser cisne enfim também acontece lá fora adorarmos às vezes a própria causa do nosso mal as suas azaleias minha senhora e o médico apanhou as flores que a viscondessa deixara cair ao entrar para o cupê enquanto os gritos continuavam lá dentro repetidos e chorosos e os cisnes e os cisnes é um a Transcrição e Legendas Pedro Negri